FILETRACK Yeah, 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 na-na-na Então sinta o peso dessa vibe Então sinta o peso dessa vibe Então sinta o peso dessa vibe Na-na-na-na Que energia, que vibe, contagiante O salve dos meus parceiros vale mais que diamante Guarda no peito e leva nós adiante Anos hoje no futuro bebendo e fumando skank Um salve pros meus parceiros Um salve, eu sempre o levo adiante Um salve pros meus parceiros Guarda a luz da lua e ilumina o brilho O buscador de humano na escuridão Peça a força, mano, e brilha com fé no pai Não desista, não Com Deus eu me sinto mais forte 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 Ilumina o brilho afoscado na escuridão Ilumina o brilho afoscado na escuridão Que energia, que vibe, contagiante O salve dos meus parceiros vale mais que diamante Guarda no peito e leva nós adiante Anos hoje no futuro bebendo e fumando skank Um salve pros meus parceiros Guarda a luz da lua e ilumina o brilho afoscado de humano na escuridão Peça a força, mano, e brilha com fé no pai Não desista, não Não desista, não, e brilho afoscado na escuridão Não desista, não, e brilho afoscado na escuridão Não desista, não, e brilho afoscado na escuridão Não desista, não, e brilho afoscado na escuridão